Olá, aqui é o Victor Palandes e bem-vindo a mais uma análise, dessa vez, da creatina da Natus. A creatina que vem em cápsulas, então isso é interessante de a gente analisar. Vem 120 cápsulas de 500 mg. Então, o que é relevante aqui? Se você precisa tomar 3 gramas de creatina por dia, você precisa tomar 6 cápsulas por dia. 6 cápsulas para dar 3 gramas. Então, vai durar aí 20 dias esse pote, que tem 120 cápsulas. Se você precisa tomar 5 gramas por dia de creatina, você tem que tomar 10 cápsulas. Então, vai durar 12 dias esse seu pote. Então, é interessante você fazer esse cálculo, porque isso vai refletir no preço. Aí você vai saber, bom, em um mês eu tenho que comprar 3 potes desse, que vai me custar aí uns R$80. Então, beleza, vai me custar aí um pouco menos de R$90, ok? Você já consegue colocar no seu orçamento, tá? Ao que tudo indica, é uma creatina sem adição de outros componentes, tá? Não tem a tabela nutricional aqui para a gente olhar, mas parece ser uma creatina pura, como eles dizem. Então, não tem maltodextrina. Logo, realmente, é só você pesar a questão das cápsulas. E, claro, você vai ter que tomar 6 cápsulas, por exemplo, 10 cápsulas. Divide ao longo do dia, toma junto com as refeições, isso. Ou então, mete 10 para dentro mesmo, se você não tem problema com isso, e bola para frente, beleza? É importante você também não perder a quantidade, não perder o time, porque a quantidade é importante, né? Tomar pouca creatina, 1 grama, não vai adiantar nada. Tomar uma cápsula por dia não vai fazer nem cócegas, tá? Então, você tem que tomar 6 a 10 cápsulas, não tem jeito. Por isso que até eu prefiro pó, porque o pó se joga na água, vira, beleza. Agora, a cápsula você vai ter que tomar várias, tem algumas pessoas que não curtem. Beleza? É isso, então. Está disponível na Shoppista, aí pode procurar em outras lojas de sua confiança. Se você quiser ver outras análises de outros laboratórios de creatina, veja aqui a playlist nossa, que tem análise pra caramba de vários lugares do Brasil e do mundo. Um forte abraço, então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.